Você já sabe né, colocando carvãozinho numa churrasqueira e acendendo, hoje é de um do que? Churrasco né rapaziada? E hoje, como prometido, no último churrasco eu falei pros meus amigos que eu ia fazer picanha uruguaia. Então temos aqui uma bela peça de picanha uruguaia, caixinha premium. E aí você me pergunta, qual que é a diferença da picanha uruguaia pra brasileira, pra americana? Toda picanha, o que vai variar, que nem eu falei no último vídeo, é a raça do boi. E parece que o Uruguai, ele tem uma raça mais específica que é o Air... peraí, deixa eu pegar a colinha né, pra não falar besteira né. O Airford, o Airford, acho que é assim que fala. Ele é uma raça de boi britânica, então ele é da Inglaterra também. Ele é muito criado no Canadá. Como eles têm uma boa genética e também eles são bem criados né, eles têm alimentação adequada, a carne da picanha uruguaia é muito macia e muito boa. Então é isso que a gente vai testar hoje. A gente já provou da última vez a americana, era bem gostosa e hoje a gente vai provar a uruguaia. Aqui tá dizendo também que é feito de... é! Aqui tá dizendo que é de Black Anglos, Red Anglos, Airford e Short Show. Então acho que essas duas raças devem ser inglesas. São bois que tem origem da Inglaterra. Boi internacional né, você tá vendo né. E além de tudo pra fazer um churrasquinho. Bom, vocês estão ligados que grelha influencia muito. Então hoje né, eu peguei uma grelha aqui de 300 conto, que é uma grelha argentina, então o churrasco vai ser todo dos Los Hermanos hoje. Ó, aí sim! Só vai faltar o Suarez e o Messi com mais. Mas ó, peguei uma grelinha diferente né, porque ela não deixa escorrer tanta gordura pra brasa, então a gente consegue controlar o braseiro melhor e acertar o pontinho perfeito. Você vê que tem até um reservatório de gordura aqui. Mano, hoje o bagulho tá chique demais. Chique não, ótimo. É, quase uma parrilheira isso aqui. Ele tem as mesmas gradesinhas da parrilheira. A única diferença é que a parrilheira é a questão do calor né, pra controlar. Mas de resto, vamos ver se esse braseiro vai acender logo aí, que eu tô morrendo de fome e já quero fazer logo essa picanhona uruguaia. Então vambora. Ó, o legal dessa picanha aqui mano, é a embalagem mano. Você já viu que o bagulho é chique, só pela embalagem. Picanhinha uruguaia, vamos ver que boi que é. Aqui dá pra gente ver qual que é. Carne congelado bovina sem osso. Hum, esse aqui eu acho que é black angus, mas veio industrializado no Uruguai. Menos mal, mas é black angus. Hum, não é o boi criado no Uruguai, mas foi feito no Uruguai, não é o boi que eles normalmente... E para ir lá no Uruguai. É, criaram ir lá no Uruguai. É o boi brasileiro, mas foi criado no Uruguai, será que vai ter diferença? Não rapaz, né? O tratamento é outro, né? Só de ele ter pegado o navio pra ir lá pro Uruguai já deu uma diferença, né? É verdade. Só de ele ter dado um viajado, já tá valendo mais caro. É assim mesmo, é importante. É, eu não aguento esse cara não, velho. Carnezinha, esse aqui tem um quilinho. Rapaziada, picanha não é aquela coisa gigantesca não, picanha é, é, mano, até aqui assim, ó, é picanha. O resto daí é quase já colchão duro já. Eu sei que é pela quinta veia, ou quinta fibra, alguma coisa assim. É isso aí, eu aprendi num curso lá em Roma, é isso aí mesmo. Então vamos abrir isso aqui e já vamos dar aquela selada bonita, que hoje o bagulho vai ser louco. Hoje eu vou fazer com sal de parrilha, com pimenta, pra dar um toquezinho diferenciado. Então vambora. Aqui, ó, rapaziada, pegando o detalhe da grelha, tá vendo, ó? Tá escorrendo e, ó, vai cair tudo aqui. Então, tipo, toda a gordura da picanha vai escorrer pela grelha e vai armazenar tudo aqui, em vez de cair no braseiro e ficar levantando chama, porque a chama, ela vai queimar a picanha. Então, a gente quer cozinhar a carne com calor, calor da brasa. É isso que vai fazer a gente cozinhar, não com o fogo subindo. Tá vendo? O fogo tá baixinho, então não vai interferir em nada, não vai subir aqui na carne. Então isso aí a gente vai conseguir acertar o pontinho, vai ficar aquela carne, mano, maravilhosa. E seguinte, rapaziada, mais um dos presentes, ó, do Gleição, fumaça líquida, eu nunca utilizei. Isso daqui é o que faz dar o sabor de defumado pra carne. Isso aqui dá um sabor maravilhoso. Diz aqui, modo de usar, burrife a fumaça líquida direto no alimento antes de grelhar. Então, mano, já tá no fogo. Olha, ele tem um negócio de segurança aqui, ó. Agora tá... Ah, não começou a grelhar tanto assim, dá pra usar. Vai que vai. Seguinte, rapaziada, já deu aqui, ó, os 10 minutinhos que eu ia deixar de um lado, e agora eu vou virar. Como eu sei que eu tenho que virar a carne? A nossa carne tá na grelha. Se a gente vir aqui, ó, e ela soltar totalmente, isso quer dizer que ela já tá boa. Se ela tiver grudada, deixa até ela soltar sozinha. Enquanto soltar, cê vem e vira. Hum... Mano, olha o cheiro dessa carne, véi. O bagulho de fumaça líquida... Nossa, defumada! Mas é a minha vez também, né? Não vou poder fazer esse cheirinho de pé da carne aí, não, garçom? Só os seis mesmo? Nossa senhora, hein, meu amigo. Vai tá melhor que a anterior, eu acho. É? Nossa, mano, minha peça tá bonita, hein? Olha, mano... Olha isso aí. Mano, eu sempre cometo esse erro. Eu não sei se corto a favor da fibra ou cronta a fibra. Então eu vou cortar a favor hoje. Mas cê lembra da última vez? O que que nós fiz? É, a última vez tava molinha. Ó, pai amado! Olha isso! Tá derretendo! Tá derretendo! Isso que ela tá só selada. Só selou, irmão. Hum... Nossa! Pia! E o cheiro tá maravilhoso. Tô cortando dois dedinhos, né? Esses dois dedinhos. Padrão, né? É, só não é dois dedos igual ao meu, né? Ah, dois dedos meu, né? Doi dedinho. Olha o cheiro que tá subindo agora dela, que tá abrindo bem o miolo dela ali mesmo, ó. Nossa senhora! Parece que a de hoje tá até maior, cara, né? Que a da última vez. Olha, velho! Nossa, o cheiro tá vindo coisa linda! Aí, ó... Chega no final, falei, ó... Colchão duro que fala. Essa última parte aí, né? É. Mas não é igual também. É um pouquinho melhor ainda. Agora vamos colocar na grelha. Uh! Esse chegou pegando. Olha! Olha o tanto que chega pulo na gordura, moço! Rapaziada, a picanha é nobre. É a primeira a sair porque é mais curtinha, né? Hoje eu não tô com os instrumentos tão bons pra cortar, mas... Rapaz! Nossa senhora! Moço, queria falar não, mas isso aqui tá bom. Demais! Ó, o negócio é o seguinte. Quem fica falando aí que tá cru por dentro? Sushi de picanha. Sushi de picanha. E o sal? Hum, verdade! Pô, louco! O sal já tá bom! Doido pra comer a carne? Eu tô louco pra mastigar esse pedaço de carne aí também, irmão. Vou esperar o salzinho, né? Aquele sal que derrete, família, ó... Sushi! Eu vou falar pra você, esse salzinho que derrete aí é bom. Vai, neném, com você! Hum! Hum! Hã? Hum! 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 Outra era americana? Outra era americana. Uruguai é melhor. E é classificado já, né? Uruguai é uma das melhores. É, é na questão da criação do gado, mano. Lá a criação, eles dão a ração certinho, todos... Mano... Nota 20 nessa daí. Mano, vou falar pra você. Foi melhor que a outra. Tá muito boa. Mano, tá maravilhoso. Tá derretendo. Robinho, você pode pegar o bago de arroz ali, pode colocar na mesa aí, porque o bago já vai sair aqui já. Dá! Nossa! Vai ter mais uma pronta. Sente o cheiro aí, rapaziada. Hum! Mais uma pronta. Nossa! Coisa linda! Nossa, tá derretendo, irmão! Eu vi que a picanha é maravilhosa, mas o Portuga até deu o meu pedido, hein? Rapaz! Que nem podia fartar. O Perobinho chegou em casa e falou assim, ó, tem que ter um vinagretezinho. É lá. Olha! Ei! Nós tomamos pizza, né? Hum! Rapaz! Hum! Pegou uns pratos também. Essa daqui tá bem mal passada. Essa daqui tá muito mal passada. Hum, mal passada, eu acho, né? Essa daqui é uma boquinha. Essa daqui é uma boquinha. Vai tomar boquinha pra grelha. Já começou? Hum! Ó, o sabor dessa carne tá... Espetacular. Espetacular, velho. Se eu falar pra vocês, eu já comi picanha boa, mas essa daqui eu acho que foi a melhorzinha que eu já provei. A Uruguaia é braba. Agora a gente sabe o que a gente tem que fazer? É provar a Argentina. Eu ia falar isso agora. A Argentina durante muito tempo foi considerada a melhor carne do mundo. Eu vou comprar uma Argentina, só que a Argentina é mais cara. Essas daqui custavam em torno de 150 o quilo, que é a peça. A Argentina já é de 250. A Argentina é cara. Aí ó, só pra falar pra vocês, não sobrou nada, meu amigo. Nem o restouro da gordura. Mas fala aí, fala aí. O que você achou da carne? 20. Não, não. Você anota. Melhor do que a americana. Mas o sabor da carne. Mano, espetacular. Eu não tinha comido essa Uruguaia ainda. Eu acho que a Argentina eu já comi. Sem mancada. Mas eu não lembro da Uruguaia. Mas nossa senhora, agora a gente vai ter que provar essa Argentina aí. Pra me lembrar. Mas é 250, mano, é cara. Eu te ajudo com 50, então. Não, fecha. Olha, já gostei. Também ajudo. Então demorou, então. Vou comprar a Argentina. Notas. Primeiramente, macia. Carne mole. Desfiava. Segundo, sabor. Uma coisa que eu falei até pro Portuga, que é difícil. Ainda mais quando a carne é de fora. É dar a carne e preservar, tipo, ela manter o gosto, o sabor e ela ficar suculenta. Tipo, ficar mais molhada e tal. Ela realmente absorveu e ela manteve. Mas também outro aspecto, que é interessante falar, é que o senhor fez um belo investimento da grelha. Não, a grelha ajudou muito. Muito boa. Ela preserva muito mais a temperatura ideal devido aos indivíduos que vão se alimentar dela. Ah, outra coisa que a gente esqueceu. O quê? Que eu fiquei chateado, que a gente lembrou agora. O nosso fiel escudeiro estava aqui, o Marquinhos. Verdade. Gente, a gente ficou tão desesperado comendo carne, que não sobrou nem... Se o Portuga tivesse cachorro aqui, não ia sobrar pro cachorro. Não ia nem pro cachorro. Tava muito boa, velho. Ó, mas o negócio é o seguinte, a questão do Marquinhos é o quê? Eu, o Peroba e o Quasnin, a gente grava, a gente faz vídeo. O Marquinhos, ele já trabalha, então deu duas horas, ele teve que voltar pro trampo dele. Aí ele ia ficar com a gente comendo aqui, não deu muito tempo. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um jeito. Vai dar um jeito lá. Vai ficar se alimentar, meu amigo? Não. A gente vai buscar um alimento. E ele vai ver o vídeo, que ele assiste. Ele assiste. Na verdade, sabe o que vamos fazer? Vamos fazer melhor. Vamos fazer melhor. Quero ver essa ideia. Nossa, eu tô com uma ideia também. Eu, eu, eu acho. Eu tô com uma ideia. Eu acho. Você fala a sua que eu falo a minha. Fala a sua primeiro. Vou... Queria mandar um bagulho romântico pra ele sem ele saber. Não. Mas aí é comida, mas é comida. Não, não. Chegar com uma cartinha admiradora secreta, deixar ele pensar ativo e vai chegar a comida. Tá entendendo? Não é pra fazer isso, mas... Só que eu pensei... Eu acho que ele nunca foi no Outback, mano. Hum, verdade. O que vocês acham de levar ele no Outback? Será? Não, eu acho que ele nunca foi mesmo. Não. Porque o... O Carlos Júnior, que às vezes a gente ia, né? Ele nunca foi junto com a gente. Ah, eu acho que ele já foi, sim. Com o Carlos Júnior. Mas eu... Ah, não lembro. Quer que eu descubra? Não, vamos fazer o seguinte. Amanhã nós vai levar ele e ele vai pedir o que ele quiser. Oh! Eita, viribão. O que ele quiser. Bravo. Ficou, então, pelas por elas de hoje, então. Que ele teve que ir embora amanhã. Exatamente. Não, belíssima ideia. Muito melhor caminho. Então amanhã você vai pra nós também? Mas a sua não é ruim. Dá pra gente fazer isso pra nós também num outro vídeo. Vamos? Vamos pedir, eu vou pedir. Qualquer hora né, mandar uma loucura de amor lá. Falar que é de Amiradura Secreta. Isso é até o nome que dá pra falar que é. Que isso, velho. Os caras. O nome e a cidade. Olha, eu também sei essa cidade, hein. Conhece bem. Eu também sei essa cidade. Na verdade, os três conhecem bem essa cidade. Até eu sei. Eu não. O meu amigo. Ou meu amigo. Tudo bem? Não deu pra você ficar no churrasco antes de volta pra trabalhar. Não deu, mas ficou bom. Ficou gostoso. amanhã vai ter uma surpresa pra você. Fique tranquilo. Não se preocupe. Falei pra você. Minha alegria é estar com vocês. Então tá. Você vai estar com nós amanhã pra almoçar. Amanhã você se arruma. Meio dia vem te buscar. Meio dia. Você não sabe aonde você vai amanhã. É segredo. Você se prepara. A gente vai até colocar uma venda pra você ir lá. É não. A gente vai colocar até uma venda pra você ir lá. Onde que será que é? Não que eu vou embaixo não dá. E o melhor de tudo. Tudo na conta do Portuguinha. Tigre? Tigre. Fechou amanhã. Meio dia eu passo pra te buscar. Não vai gravar. Não vai não. Vai ter que registrar isso aqui. Demorou então. Vou voltar com vocês galera. Cada dia é uma cor diferente. E aí. Vocês já deram um pirrão legal? Foi. Você comprou já agora em novo? Isso aí tá emprestado aí pra nós dar uma corte. Agora você viu isso aqui? Olha isso aqui mano. Olha isso aqui mano. Olha isso aqui. Veio lá nos Estados Unidos. E o motor adivinha do que? V16 pode ser. V12. Ah é um coiote? Puxa pra nós ver aí. Pode clavar. Pode clavar. Pode clavar. Ah é o 5.0 antigo. Esse motorzinho é forte tá? Se eu não me engano é coiote também. Que carro que é esse aí? Mano eu não sei que carro que é esse aqui. Isso aqui é um pneu mesmo? É 300. Mentira. O bagulho tem uma capa. Você já assistiu aquele filme Liga Extraordinária? Não. Você nunca assistiu? Tinha um cara lá que era o cara que ele só atirava. Era um cara bom de mira mano. Era esse carro? Você podia ter não sei quanto. Daí tinha um cara lá na Liga que ele tinha esse carro aqui. Era igualzinho. Deixa eu ver por dentro. Olha que legal. Bolou mano. É mano. Tem até 100. Pra época velho. Olha isso mano. Todo no corvinho vermelho. Rapaz. Ô Marquinhos. Queria falar não. Mas tem cheiro de velho o carro. Tem cheiro de velho. Sabe aqueles velho que pega aqueles perfumão de senhor de idade mesmo? Carro né? É. De farmácia mesmo. De farmácia. Dá uma cafungada aí dentro. Nossa. Rapaz do céu. Cheiro no final do avô. Que isso cara? Tô falando pra você. Perobinha. Vem cá. Sente cheiro. Já vi velho. Dá uma cafungada. Já até entrei aqui dentro. Não dá uma cafungada. Cheiro de antigo no meu pneu. Porque vocês sentiram o cheiro do que? Perfume do meu final do avô. Deve ser da mesma época. Que porgado. Homem é nervoso mano. E olha. Um detalhe. Naquela época. O bagulho com cima. É doido. Louco né? Mano não sei. Ô rapaziada. Quem souber nos comentários aí. Fala pra nós. Que carro que é esse. Tá ligado? Eu não manjo nada velho. Esse aqui eu não manjo nada. Eu acho que é do MD Chef. Eu peguei aqui ó. Ah não. É só um M. Nossa. Imagina. Mateuzinho. Com esse trem aqui. Ó a buzina. Eu acho que chama McRae. Oi? McRae. McRae. Ó. E a buzina do bicho? É do Bruno Garcia. Funciona essas buzinas Marcos? Nossa. Ah top guri. E aí rapaz? E aqui? Será que é tração traseira ou dianteira? Não. Aqui é da hora. Opalão. Aqui é brabo. Olha essa internet. O louco aqui tá. Hummm. Coisa linda o Opala. Hummm. Coisa linda mesmo. Pega no exteriorzinho. E o motor? Aqui é bonito. E o motor? Padrãozinho. Padrãozinho. E ó. Tá tudo discreto o chicote mano. Da hora isso aqui hein. Fica mais clean né? Bem mais clean. Mano. Que painel cabuloso mano. Ô ué. Nervoso. Pô nervoso mesmo. Pô nervoso mesmo. Olha isso aí mano. E o porta copo? Eu vi mano. Nossa sensacional velho. Sensacional a polinha mano. Sensacional. E pra mim a cor preta mano é uma das mais loucas. Bem cuidada então. Essa daqui é o preto... Putz esqueci o nome. É isso aí black. Não é o Cadillac eu acho que fala. E ó os pinhazão. Eu vi. Embaixo tá tio. Verdade hein. Rebaixado ainda. Nossa só os carros loucos aqui ó. Nossa. Esses carros que eu não sei nem o que que é. O Palão. Aí tem o Jaguar aqui fazendo também. Tem mais um Diplomata. Cê é louco hein Marquinhos? Só os... Só as naves mano. Só as naves aqui hoje. Tem uma outra ali que tá guardado igual. Esse aqui zero. Tipo assim. Esse aqui tipo é tudo beleza. Os caras é um anjoadão. Faz o bagulho tudo perfeito. Mas o outro tá com outra configuração de motor mano. Não da hora. Mas tá preparado pra amanhã né. Tá combinado. Mas eu quis ver aqui. Onde que é? Não vai colocar uma vendinha no C pra ir lá. Pra ser legal. Eu vou. Eu confio em vocês. Só que daí você vai ter que falar que é seu aniversário. Tá. Confia. Só isso que eu faço. Se é aniversário eu já até sei. Confia. Uhul. Que negocinho assim. Amanhã é seu dia de sorte mano. Amanhã ele vai acordar até mais feliz. Seu palitinho. Já fica até sem comer desde hoje. É. Mas vai ter que comer tudo. Hum. Todo mundo vai precisar ter que comer. É. Não vem com essas fitas loucas não. Que eu não... Ah. Confia. Confia. Quando eu errei. Só o bagulho louco mesmo. Então fechou. Então demorou. Tô com você. Tá bom? Meio dia. Vai falar então. Ei moleque. Tá de ser isso levar pra comer carne de cachorro. Você vai ficar tranquilo. Cara de cachorro não. Pode ficar tranquilo. Bom. É isso rapaziada. Esse foi o nosso rolê de hoje. A gente fez mais um rolezinho aí. Mas isso vai sair no vídeo de amanhã. Então fica ligado. Que tem um vídeo muito top. Onde eu fui numa casa de uma pessoa aí. Mostrei uma coisa nova dela. Então quem quiser já sabe. Aí. As 5 horas da tarde. É o horário que normalmente passa o vídeo. Mas às vezes atrasa um pouquinho. Mas tem vídeo todo santo dia aqui no canal. Fechou? E nesse exato momento que eu estou falando com vocês. Nesse exato momento. Até mudei aqui pra página. Está faltando apenas 6% aí ó. Da nossa ação do iPhone 14 Pro Max. Lembrando. Que aqui estão os top compradores. Quem ficar aqui ó. Em primeiro. Vai levar milzão na hora. E o segundo vai levar quentão. A disputa tá acirrada aqui entre primeiro e segundo. Vamos ver quem vai levar até o final. Mas lembrando. Só faltam 6%. Nesse exato momento que vocês estão vendo agora. Pode ser que. Se você demorar um pouquinho. Vai estar 3. Ou às vezes nem ter mais. Então. Se você quiser participar. Apenas 20 centavos. Para você adquirir aí a sua cota. Adquirindo sua cota. Você já tá participando. E. Você pode comprar quantas você quiser. Para você ter mais chances. Entendeu? Então. Fique à vontade. É os últimos 6%. Faltam bem poucas. Então não deixa de adquirir não. E deixar de não participar. Porque pode aí. Quem sabe mudar o seu meizinho aí. Quem sabe você levar o iPhone. Tá precisando de um telefone novo. Ou quem sabe. Levar aí. 8k no Pix. Ó. 8k no borso. Você aproveitar. Hum. Por apenas 20 centavos. Hum. Então ó. Aproveita hein. Aproveita. E ó. Participa quem quiser rapaziada. É uma oportunidade aí. De você tá. Adquirindo uma paradinha. Por 20 centavos. Com 20 centavos. Você não compra nada. E quem sabe mudar aí. Seu mês né. Então. Fica a dica aí. Quem quiser. Pode participar. Tamo junto. Valeu. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou já sabe. Valeu. Falou. Tchau. Ah. É lá no meu Instagram tá. Entra no meu Instagram. Link na bio. Aí você vai direto lá. Só adquirir e participar. Fechou. Agora eu vou indo nessa. Um forte abraço. Valeu. Tchau.